Oi. Entregadores pelos fundos. É, eu não sou entregadora. É, sou sim. É isso aí. Entra pelos fundos. Eu tô aqui pra ver Ana Miller. Bom, terá que se cadastrar como todos. Seu nome? Lara. Lara? Croft. As páginas que têm que ser assinadas estão marcadas para a sua convidência. Declaração de morte, Lord Richard Croft. Quer que o Sr. F. explique como tudo isso funciona? Presumo que eu assino e o papai tá morto. Eu posso imaginar o quanto isso é difícil pra você. Também sinto falta dele. E aí E aí Obrigado.